Isso, pode entrar, vamos abrir a papete, isso, pode virar de perfil, por favor, isso, sorrir, ótimo, para frente sorrindo, vira o corpo inteiro para frente sorrindo, isso, obrigado, agora para o outro lado, ótimo, vira para frente sorrindo, isso, agora, isso, agora vira para trás, costas, isso, sorrindo, sorrindo, isso, isso, agora pode virar para frente sorrindo, isso, agora vira o corpo inteiro, está ótimo, agora pode jogar a papete no chão, que lhe deu o seguinte, vocês sabem que a nossa série é uma série de terror, a gente está selecionando os atores para fazer uma série de terror, a gente está procurando uma personagem que é assassina nerd 2, vocês não fazem assassinos nerds, assim, eu acho que eu tenho esse perfil, eu também acho, olha, a gente tem uns instrumentos aí, isso, é um projeto de cena, assim, mas não usa muito como muleto não, tá, a gente quer ver mais a sua desenvoltura cênica, tá bom, a cena é um improviso, entendeu, você também é a sua vítima, e você vai assassiná-la, ela está, tipo, atrás, do lado, o trabalho de atoa, é, você tem que me mostrar, entendeu, eu não vou ficar, assim, paludando de sopa, você tem que criar, entendeu, eu quero ver você pegando essa pessoa e matando, a pessoa, é claro, é imagética, né, imagética, eu nunca ouvi essa palavra, então tá, vida, quando quiser, eu nunca matei, entendi, né, eu não tenho nota, tudo bem, entendi, se por acaso um dia você, nerd, pegasse uma até a sensação, você é uma pessoa, isso, chegou uma vítima, outra, outra, isso, calma, calma, isso, obrigado, foi ó, tá, tá, calma, tá bom, tá bom, obrigado, 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 vamos lá, tá aqui, vocês gostaram do meu trabalho, tá ótimo, eu acho que o óculos não está dando muita ver a cidade, tá, eu quero que você faça exatamente o que você fez, só que agora a vítima é o Bruno, tudo bem? Oi, que bem, prazer, já tô quente, pra cena, tá bom, vamos lá, ó, dá uma concentrada, eu sou só assim de direção, eu tô aqui de boa, você quer arrumar um motivo pra eu querer te matar? É, eu errei, eu errei a equação de matemática, você não sabe fazer conta de sumar? Não, mas eu prometo que eu errei, na verdade, eu errei, foi, 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 obrigado, muito obrigado, a gente te liga, obrigado, 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 nossa, que bom, muito bom mesmo, muito obrigado, viu? Não, é ótimo, não, gente, a sua tomada, alguém para ela, socorro! Então, melhor, teste de elenco, vai para você, não, sério, você arrasou. Ah, muito obrigada, eu não esperava por isso, eu dei tudo de mim nesse teste, eu queria ter um pouco mais à frente, eu queria ter expressado mais, eu queria ter dado mais de mim. É difícil. Eu queria dedicar esse prêmio para todos os meus telespectadores, as pessoas que acompanham, que gostam do meu trabalho. Eu nunca imaginei ganhar um prêmio desse, para uma cena dessa. Muito obrigada, muito obrigada, eu amo vocês. É isso, acho que a gente, acho que a gente, né? Eu amo vocês, muito obrigada. Eu amo vocês. E aí? E aí? E aí? Opa! Beleza? Tudo bom? Tudo bem. Pode virar de perfil, por favor, pela sua direita. Agora que eu posso. Isso, agora sorri, por favor. Olha para a frente sorrindo. É o seguinte, vai ter uma... Mais ou menos estúdio, né? Bem mais ou menos. Incrível. Tá bom, obrigado. Você é mais bonito que o Cleber, né? Eu sei. Hã? Oi? Eu sou mais bonito que o Cleber? Ah não? Não, graças a Deus. Pelo menos alguém acha, né? Não, graças a Deus.